E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera. Bom, deixei o carro esquentando, tô dando uma olhada nas coisas aqui na casa, porque faz um tempo que eu não faço uma play, né? E eu não lembro qual a situação. Bom, o carro tá esquentando, o carrafinho aqui é o Ju, vamos dar uma olhadinha no porta-malas, tá? Não sei qual é a situação do motor do nosso carro. Tá com o negócio aqui, tá? Deixa eu ver como é que tá a situação da garagem. A garagem pra mim tá normal, né? Não lembro muito, mas ok, tá normal. Fechou. Fecha aí. Bom, vamos direção cidade, tá um rolê no nosso carro que faz tempo que a gente não dá um rolêzinho, tá com o turbo desativado. Sem problema não, é isso mesmo que eu quero. Porque, né, rodar aqui com o turbo ativado não é muita vantagem, ele já tá quente, o motor, cadê? Hum, aqui. Ah, já tá bom o motor. Eu tô com qual tração ativada? Aqui é FWD, RWD, AWD. Tá, aqui é a tração dianteira, ok. Deixamos na tração dianteira mesmo. Ah. Dei de mão, né? Aqui. As caixinhas de ferramenta ali atrás também. Então tá tudo certinho, hein? Pra gente poder dar essa banda. Vamos girando. E... Tritadinha de pneu básica. Cara, o carro tá forte, hein? Nossa, sem o turbo o carro tá bem forte. Não é. Não era pra estar com tanta força assim sem o turbo, hein? Ui, ui, ui. Nossa. Bah. O carro se jogou pra fora. Nossa, mas tá forte mesmo. O bichinho tá puxando muito. Opa, já... Já deu uma escorregadinha aí de pista. Que isso, hein? Bom. Aqui tá no asfalto, então. Vamos que vamos. Ah, caraca. Eu não sei como é que tá a situação dos meus farol. Deixa eu ver. Ah, mas os farol tão bons. Eu vou com os farolão ligados. Tem que arranjar aqui esse farol dianteiro, né? Os de ralisão pra botar, mas, hein? Tô afim, não. Não vou ficar procurando isso pelo mapa agora, não. Enfim. É, só vamos dar aquela clássica puxadinha na BR agora. Pra ver qual é que é desse carrão. Cara, a terceirinha tá andando bem, velho. Ela vem puxando bem quando o giro sobe, ó. Eita. 120 na terceira. Ah, ruim não tá. Podia tá melhor. Porque a quarta deu uma matada no carro, mas ok. Não tem problema, não. Vamos, tio. Dá uma puxada. Dá, dá, dá. Isso. É, a quarta dele morre. Não evolui tanto assim a quarta. Era pro carro ter só quatro marchas, tá? Mas eu tô usando o modzinho de seis marchas que, como eu tenho, ó, o caminhãozinho manopla aqui, eu prefiro. Aí eu uso todas as marchas que tem na manopla. Pra ficar mais real, na minha opinião, né? O motor tá começando a querer esquentar. Ah, mas tá bom. Tamo quase a 200. Satsuma tá voando, velho. Vai buscando o maluco aqui. Opa. O que é aquilo lá na frente? O que é isso aí? É a nossa carreta virada. Hum. Deixa a carreta virada lá. É, o motorzinho tá começando a esquentar. Vou tirar o pé porque tá chegando na curva também. Aí não, rola de se matar, né? Aí não dá certo. Busão parado, velho. Que louco. Nossa, deu um acidente ali. Eita. O que é isso aí? Fechou. Tamo no mercadinho. Vamos dar uma olhada nas coisas pra comprar aqui, né? Tá sempre precisando de coisa em casa pra comprar. Satsuma tá... Ah, tá massa. Ah, tá massa demais. Vamos ver... Ingredientes pra que o juro sempre é bom. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis... Um, dois... Vou comprar mais... As garrafas eu compro separado. Garrafas sempre vou comprar separado. Porque depois eu vou abrir o negócio lá e dar tudo errado. Vou botar essa sacola aqui. Essa sacola que é ingredientes, né? É. Essa sacola com ingredientes. Vamos colocar no porta-maras. Só pra não dar ruim, né? A gente não se perder. Aí essa aqui a gente pega e bota pra cá. E agora a outra com os garrafas de suco que a gente usa porque o juro a gente bota... A gente bota dentro do carro. Deu 77 pilas isso aqui, velho. Que caro. Esse maluco não é barato. Pronto. Vamos dar mais uma olhadinha por aqui. Mosquito spray. Cara, preciso de mosquito spray. Vou comprar três mosquito spray. Ah, eu vou comprar uma correia também porque, né? Essas correias desse carro tem mania de estourar. Como isso aqui é... Eu vou dizer assim, mandimentos, né? É... Pro nosso... Bem pro nosso carango aí. Vou deixar aqui atrás também no porta-maras. Opa, não fechou agora. Fechou. Esse porta-maras não fecha. Ele fica abrindo. Cai tudo de dentro. Aí vocês já viram, né? Aí dá tudo errado. E agora... Olha... Uma casa pra venda. É bom, hein? Isso aqui é bom. Tá bom. 24 mil, é isso? Eu tenho 36. É, dá pra comprar. Vamos dar uma olhadinha nessa casa aqui. Beleza. Eu acho que se eu apertar aqui, eu já compro então, né? Vamos ver. Eita. Thanks. Obrigado. Pegue a chave da sua casa. Tá. E eu pego a chave aonde? Onde é que tá o raio da chave, tio? Cadê a chave da minha casa? Tô gostando disso não, Temo. Tu tá me roubando, Temo. Temo, Temo. Será que ele já me deu a chave da casa? É isso? Bom, eu não sei. Ele deve ter dado a chave da minha casa. Vamos descobrir aonde fica essa casa. Eu acho que agora eu vou ativar o turbo, né? Ou será que não? Ah, acho que não vou ativar o turbo agora, não. Bom. Vou deixar o turbo desativado. Por enquanto, né? Vamos aqui. Bom, é uma casa de campo, então ela tem que ficar... Ô tio, qual é? Bota o cinto aí. Ela tem que ficar em algum lugar no campo. Então vamos lá. Saindo aquela fritadinha básica de pneu, da primeirinha. E vamos nessa. Deixa eu sumir com esse pagulho do painel aí. Tá. Cara, a casa tem que ficar pra cá, velho. Não tem outro lugar pra ficar essa casa, tá ligado? Vamos ver aonde será que ela vai estar. Aí, aí, aí. Mas deu ruim. Caça ao alça é aqui. Um dos lugares, pelo menos, de caçar é aqui, né? Agora, qual vai ser a casa? Onde vai ser essa casa, velho? Isso aqui é pra cá? Ah, lá. Tá lá a casa. Vamos dar uma boa olhada na minha casa nova. Casa de campo, hein? Mas parece ser... Bonitona. Olha aí. Cara, tem uma vaguinha pro carro, velho. Olha só. Deixar o carrinho aqui, ó. Na sombra, protegido. Uá, que da hora. Muito legal. Beleza, gostei. O carro fica protegido. E agora? Dá pra abrir? Deu pra abrir, galera. Olha só. Olha só. Opa. Ih. Olha. Cruzou a nossa cama. Aqui não tem nada. Cara, não tem luz na casa, velho? Ih, lascou. Ih, tem o controle de TV, mas não tem a TV. Que isso, hein? E aqui é o quê? Olha. Massa, hein? Curti. Opa. O que que temos aqui? Uma balança. Eu estou com... É, 81. Tá bom. Tá bom. Veladeira. Mas... A luz não acende? Que estranho. Será que eu tenho que ligar o disjuntor em algum lugar? Olha, tem uma chasqueirinha ali também. Cara, eu acho que eu tenho que ligar esse disjuntor em algum lugar, velho. Você não pode? Deixa eu ver se tem água. Tem água. Onde é que é o banheiro? Ah, eu não abri essa porta. Nossa. Ih, negócio de bateria. Ah, tem tudo pra colocar as coisas aqui. Cara, não tem banheiro, velho. Ah, o banheiro deve ser aqui. Banheiro. Bom, chuveiro. Funciona? Ih, acho que não funciona. E agora? Ah, retira o que eu disse. Funciona assim, ó. Ó. Legal. Mas... E as luzes? Não tem nada de disjuntor. Ah, muito estranho. Não tá aparecendo nada aqui pra ligar. Opa. Não, esse quartinho aqui eu já vim. Cara, tem que mudar minhas coisas de lugar. Vou trazer minhas coisas pra cá. Fica... Fica mais perto, na real, né? Olha. Opa. Uma portinha secreta. Pena que a portinha não abre, né? Nossa, é um teleporte, na real. É um teleporte. Uma caixa. Essa aqui não é interativa. E essa aqui? Também não. Hum. Tá. Beleza. Vamos levar essa caixa pra lá. E vamos transportar nossas coisas. Nós vamos fazer uma mudança. É maneiro. Gostei. Não, e o legal é que, tipo, o nosso carro fica ali, ó. Protegido, velho. O nosso carro tá protegido. Top demais. E essa mosquinha é um inferno, né? Mas tudo bem. Vamos botar a caixa ali atrás. Ah, eu acho que eu vou pegar a minha carreta. Deixa eu ver uma coisa. Eu tô com o meu puxador de reboque? Eu não tô com o meu puxador de reboque. Hum. Tem que botar o meu puxador de reboque de volta no carro. Pra gente poder usar a carretinha. Ah, tudo bem. As coisas cabem ali. A caixa cabe aqui. Então não dá nada, não. Vamos voltar lá pra nossa casa. Ah, dessa vez eu vou ativar o... Eu vou por dentro ou eu vou por fora? Não, eu vou ativar o turbo. Se eu vou ativar o turbo... Eu vou... Eu vou por fora. E agora eu quero usar o turbo. Deixa aí. Aê. Beleza. Ativar o turbo. Ah, eu acho que não é esse aqui que ativa, né? Ah, não vai ser esse aqui, não. É a chavezinha 10, na verdade. A 10 e a chavezinha aqui ativa. 10, 10, 10. 10. 10. Beleza, chave 10. Vamos dar o turbão aqui. Então, aqui eu desprendi. Ah lá. Pronto. Tenho certeza que ele tá ativo. Fechou. Vamos ligar pra ver. Tá ativado. Vamos botar no 4x4. Ah. Peraí, peraí. Vamos tacar pressão agora. Eu sei que pode estourar o carro, mas eu vou botar toda a pressão que der. Pronto. Agora nós estamos com pressão assim, ó. Pra demolir com tudo. Ok. Tá bonito. Fechou. Fechou. Cara, nós temos muita pressão de turbo agora, velho. Agora nós temos bastante pressão de turbo. Fala sério. É, eu não enxerguei pra trás e deu ruim, né? Bati com o carro. Bom, 4x4 ativado. Turbo com 1,20 kg de pressão. Tudo pra dar errado, né? Olha isso. Hehehe. Aí, o turbo não enche pouquinho. Ele vem e enche no tavo. É turbo... Turbão, velho. Satsuma, turbão... É monstro. Não tem. Nossa, eu botei 1,20 no turbo. Ele tá dando 1,1. Eu acho que o meu turbo tá estragando. Tenho quase certeza que o meu turbo tá estragando. Não vou... Ih, deu ruim lá na frente. O que que foi isso aqui? E agora? Nossa, ainda bem que eu tava devagar. Porque o acidente ia tá certo ali. Cara, ia dar muito ruim ali. Bah. Ali ia ferrar tudo. Nossa, o Satsuma... Cara, peraí. Tem alguma coisa muito errada com o turbo. Ele não tá pegando a pressão máxima que deveria. Estranho. Ele devia tá pegando bem mais pressão. Oi, rapaz. Deu uma escorregada bonita. Aqui, vamos sentar. O pé que aqui é uma reta. Vai. Extrapolei tudo que deu. Aí. O Satsuma já tá de 200 e poucos quilômetros por hora. 230, 240, 230, 240. Tá, freia, 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 freia. Que deu ruim. Freia que ele deu perdido total. Vamos andar na faixa dos 200 que ele anda bem. E conserva o motor, né? Pelo visto, porque não tá nem esquentando. Ai, ai, ai. Achei que eu ia saltar com o carro. Aí, deu ruim. Aí, não ia dar muito bom, não. Ó, o trator tava ali, hein. Aí, eu dou uma pisadinha e já vai pra 230. Caraca. Ah, de 140 ele faz a curva. Nossa, mas por que esse carro tá balançando tanto, mano? Esse carro balança demais. Principalmente nas curvas. Não dá pra entender. Ah, 1, 190 ele anda de boa. Cara, não adianta. O turbo é bom pra arrancada. Só que eu tenho que entender por que ele não tá pegando. A pressão que eu queria que pegasse. Tá estranho. Tá muito estranho. Enfim, né? Acontece. Ai, ai. Beleza. Eu quero levar... Olha! Às vezes eu esqueço que eu tô com ele ativado e sento o pé. Aí sai completamente. Beleza, rapaziada. Chegamos. Agora a moral vai ser a seguinte. Eu quero fazer... A mudança, né? Então, a primeira coisa é pegar essa caixa que tá bugando tudo ali. Tirar fora. E começar a botar as coisas pra dentro da caixa pra gente poder se mudar. Deixar a caixa aqui por enquanto. Eu nem sei como usar, na real. Mas a gente aprende rapidinho. Ah, beleza. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Deixa o like e as suas notificações. Valeu e até o próximo! Tchau, tchau!